Olá a todos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Érica, esse é o canal Elo dos Sonhos Tarô. Vamos agora, a leitura atemporal para o signo de câncer. Pessoal, a leitura geral, várias energias, várias pessoas, não vai ressoar, não vai bater com todos. Fiquem somente com o que fizer sentido na vida de vocês. Vejam as leituras dos signos fortes do seu mapa. Veja também na playlist do canal as leituras anteriores para o signo de vocês, porque pode ter uma mensagem lá. Se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilhe, para que mais pessoas recebam as mensagens. Siga o canal no Instagram, Elo dos Sonhos Tarô. E na descrição do vídeo tem o contato do WhatsApp, para quem desejar fazer leitura particular. Câncer, deixa eu pôr aqui, não tem muito espaço. Arcano Maior, para abertura de portais. A Sacerdotisa. A Sacerdotisa, ela fala de introspecção, de busca, né, por autoconhecimento, fala também de conhecimentos teóricos, enfim. Mas, a Sacerdotisa fala do que está em oculto, de revelações de intuição. Câncer, 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 escute a sua intuição, hein, algo aqui sendo revelado. Ou, fala muito sobre a sua intuição estar certa. E vocês, e algo sendo revelado, vocês sabendo de alguma coisa. O mestre Shaolin, seja gracioso em seus movimentos e reações. É a sutileza, tá? Ser gracioso e graciosa aí. Fazer tudo com muita calma, né? Com descrição. A lua, anote as mensagens intuitivas. Muito a sua intuição gritando, né? Ouça. A gente, às vezes, acha que é tudo coisa da nossa cabeça, né? Mas, na verdade, a intuição é aquele primeiro pensamento. O que é da nossa cabeça é o que vem depois. Ouça a sua intuição. Câncer. Câncer. Aqui você se liberta de algo, porque você enxerga alguma coisa. É como se a venda caísse dos seus olhos. Por isso que é a revelação. Sua intuição tá certa referente a alguma coisa. E aqui, isso que vocês enxergam, que é revelado, faz com que vocês se libertem de algo. E aqui fala também sobre vocês, dando o primeiro passo, pra conquistar algum sonho, algo que vocês querem muito. Vocês indo atrás de algo, vocês indo atrás de conquistas, tá? De conquistar algo. Câncer. Conflitos. Aqui fala de coisas que vocês têm que resolver. Não deixar, tá? Protelar, se estender, porque senão vira uma bola de neve e depois é ruim, né? Pra resolver câncer. Essa carta da morte. Só que esse lado todo mundo acha que é o sol. Ó, a morte aqui. Algo já acabou, tá? Já foi. E agora tem uma grande transformação. Na verdade, vocês estão renascendo aqui. É o renascimento. São vocês se transformando e renascendo. Os caminhos se abrindo aqui. É a vida nova, tá? Câncer. As de espadas. O início. Fala da verdade. Fala de cortes. De ser muito racional. De agir muito com a sua verdade. Da ficha cair sobre algo. De novo, falando sobre vocês. Enxergando alguma coisa. Estando mais claro. Sete de ouros. Sete de ouros, você fala, né? É a carta da paciência, né? Onde você espera pacientemente. Onde você cuida. Porque uma hora ou outra, você vai colher. Algo vai acontecer. Então, assim, quem espera sempre alcança. Então, vocês alcançando alguma coisa aqui. E vocês tiveram muita paciência, né? Pra receber. Mas pra algumas pessoas fala muito de... É... Não esperar muito. Porque senão você... É... Perde a colheita, sabe? Passa. Passa o tempo. A hora, né? Rainha de paus. Seja objetivo. Tenha estratégia. E atitude. Ação mesmo. Vocês tem que agir. Sete de espadas. Aqui vocês... Fala muito da desconfiança, tá? Porque eu não sei o que fizeram antes aqui. Né? Nessa morte. Que veio acabar, enfim. E fala das decepções. De você deixar pra trás as coisas que te decepcionaram. Você vai estar com o pé atrás, mas... Agora vocês enxergam e sabem muito bem com quem vocês estão lidando, o que vocês estão fazendo. O Pagem de Espadas fala sobre comunicação. Falar com mais clareza, né? Nove de Espadas. Tá vendo que aqui ele tá só olhando pras espadas. Olhando pro problema, pensando, remoendo. Nove de Espadas fala da ansiedade, da preocupação, da insônia. De remoer, né? As coisas. E aqui... Vocês estão vendo que ele tá olhando as espadas, mas tem uma sombra aqui. E também tem a janela. Então, ele tá conseguindo ver além. Além dos pensamentos, das preocupações, da ansiedade. E aqui são vocês conseguindo ultrapassar. Porque isso era uma barreira aqui pra vocês. Câncer. As de Copas. Aqui é um início, tá? De algo muito feliz. Vocês iniciando algo muito bom. Transbordando felicidade. O Imperador. O domínio. Vocês liderando. Assumindo o controle de algo. Ah, de repente pode ser que no profissional, vai. Financeiro, material de vocês. Vocês assumem o comando, lideram. Né? Algo. Pessoas. Enfim. Aqui fala do controle da sua vida. De você liderar, de ter segurança. De dominar. Ó. Cinco de Ouros. Não vai faltar. Cinco de Ouros fala da escassez. Da preocupação aqui com a falta também. Não vai faltar nada. Ó. Rainha de Espadas. Seja racional. Estrategista. E fala muito sobre se comunicar. Se expressar. Sobre comunicação. Oito de Paus. Coisas que acontecem muito rápidas e fala de movimento. Muito movimento. Muita comunicação. De novo. Aqui tem muita comunicação. Não sei se vocês delegando, falando, se comunicando, orientando. Dois de Espadas. Uma decisão que vocês estavam adiando. Agora vocês conseguem tomar. Conseguem fazer, se decidir. Cavaleiro de Ouros. A decisão é sobre um caminho que vocês têm que seguir. Algo que vai te trazer estrutura, tá? É o caminho certo. Gente. É como é o caminho certo. O mundo. Uma grande reviravolta aqui. Uma grande mudança. Uma história nova. Uma vida nova. A Imperatriz. Um novo ciclo. E agora onde as coisas começam a fluir. O caminho começa a se abrir. Vocês começam a colher. Cavaleiro de Paus. Garra, determinação, coragem, fé. Nossa, câncer. É muita coisa, tá? Muita informação. Mas, enfim. São situações em que você tem que... Não é nem ter jeito pra lidar com as coisas. É saber se expressar. Saber como falar. Porque aqui vocês ultrapassam situações que estavam te entendendo. Bloqueando. Emperrando alguma coisa. Né? Ou uma atitude de vocês. E agora as coisas começam a fluir. Mas a sua intuição tá certa sobre algo aqui, tá? Desgaste, cansado. É os ratos, tá? É que eu mostro rápido. Desgaste. Aqui fala pra tomar cuidado também com... Com desgastes, né? Tanto físico, mental. Os peixes, a matéria. Algo aí que vem pra te deixar muito feliz, né, gente? Inchalá, dinheiro. Né? Prosperidade. Ó. Só seja detalhista, tá? Preste atenção. Se tiver que assinar contrato, alguma coisa, leia com atenção. Atentamente. Aqui fala da espera por algo, da ansiedade. Eu não sei se vocês estão esperando isso acontecer, né? E fala da ansiedade. Ó. A estrela. Que é a afirmação e a confirmação. De que isso vem, tá? Uma grande mudança. Realmente. Uma viagem longa. Uma grande mudança. E tá vindo aí. Tá chegando. Você já não chegou, tá? Câncer. Enfrentando seus medos, tá? Suas indecisões. Porque aqui vocês começam um caminho novo. Coisas boas, prósperas, bênçãos, tá? Que chegam. Tenha um pouco mais de paciência. Eu sei que vocês estão ansiosos e ansiosos aí. Mas tenha paciência. Conversa, comunicação. E fala muito de liberdade pra poder falar as coisas, ó. De novo. Comunicação, mensagem. Pode falar de documentos, contratos. Câncer. Assim. Não sei, né? Do que se trata. Mas assim. Tá muito mais voltado pro financeiro material profissional de vocês. Mas é óbvio, né? Que tem muita coisa envolvida. Tem pessoas envolvidas. E aqui... Essa parte que fala muito sobre se comunicar, sobre se expressar claramente, talvez seja como passar pras pessoas, como lidar, né? Com as pessoas. Por isso que fala de ser gracioso, né? De ser sutil. No trato com as pessoas. Enfim. Uma grande mudança aqui. Confia na sua intuição. No que vem por aí. As coisas acontecendo, se revelando. E aqui vem muita prosperidade. Tá? Sejam atentos aí a documentos, contratos que vocês forem assinar. Mas aqui vocês começam um caminho muito próspero. Tem uma mudança muito grande na vida de vocês. Eu espero que faça muito sentido. Se inscrevam no canal. Curtam o vídeo. Compartilhem. Gratidão. Tá, tá doença. Não. Tá doença. Tá. Vem. E aí.